Pelo menos quatro morrem nos Estados Unidos da América após passagem de furacão Ida. Vídeo mostra pontos atingidos pelas enchentes. Vídeo gravado por câmeras de segurança mostra alagamentos causados pelo furacão Ida. Assista agora em Últimas Notícias Duas pessoas morreram e dez ficaram feridas em uma queda de uma rodovia no estado do Mississippi, que foi causada pelo furacão Ida, de acordo com autoridades dos Estados Unidos. Entre os feridos, três estão em condições críticas, segundo a polícia rodoviária do estado. Também morreram duas pessoas no estado da Louisiana, que ficou sem luz por causa da passagem do Ida. Na segunda-feira à noite, o Ida perdeu força e passou a ser considerado uma tempestade tropical. O Ida atingiu a costa dos Estados Unidos da América no domingo, como um furacão de categoria 4. Depois da passagem do furacão Katrina, em 2005, quando mais de mil e oitocentas pessoas morreram, os Estados Unidos da América construíram um sistema de barragens, com portas e bombas de US$ 14,5 bilhões. Esse sistema funcionou durante o Ida, disseram as autoridades, e Nova Orleans foi poupada da inundação catastrófica, que devastou a área há 16 anos. Inundações generalizadas causadas pelo furacão Ida e blackouts, atrapalham os esforços de empresas de energia, para avaliar os danos em instalações de produção de petróleo, portos e refinarias. Quase todo o estado da Louisiana ficou sem energia elétrica na segunda-feira, depois que o furacão atingiu a região, derrubou linhas de transmissão e inundou comunidades. Áreas litorâneas foram alagadas por uma maré de tempestade tão grande, que reverteu o fluxo do rio Mississippi. Analistas disseram que pode levar de duas a três semanas, para retomar a produção nas plataformas, e reativar totalmente as refinarias da Louisiana. Religar a energia, o que é essencial para as refinarias, também pode demorar semanas, disseram autoridades de prestadoras de serviço. Esta restauração provavelmente não será um retomada rápida, disse Rodovia Oeste, chefe de operações da prestadora Intergui Corp. Este foi um evento de vento considerável e catastrófico, enquanto Katrina foi um evento de água, em comparação. Transtornos na infraestrutura petrolífera, estão testando os sistemas de distribuição de combustíveis do país. Operadoras desligaram oleodutos e gasodutos oceânicos, que abastecem usinas de processamento, e a maior linha de conexão com a costa leste, muito dependente de combustíveis, ficou desligada durante dias. A Pilipe, 66, ainda não conseguiu avaliar os danos na refinaria do rio Mississippi em Belichasse, na Louisiana, que produz 255.600 barris por dia, disse um porta-voz. A usina, que foi posta à venda na semana passada, foi inundada após o rompimento de um dique de Alianse. É a maior quantidade de água que já havia em meus 31 anos vindo a Alianse, disse o xerife da paróquia de Plaquemines, Geral de Turlite, na segunda-feira. Inundações também foram relatadas em outras instalações da Louisiana. Nove refinarias diminuíram a produção ou operações de confinamento, Inclusive a da Eschon em Baton Rouge, que produz 520 mil barris por dia, reduzindo 2,3 milhões de barris por dia de capacidade, ou 13% do total do país, estimou o Departamento de Energia. No litoral, 95% da produção petrolífera do Golfo e 94% da produção de gás continuavam desligadas na segunda-feira, informou o Escritório de Cumprimento de Segurança e Meio Ambiente. Um total de 288 plataformas de produção e 11 plataformas de petróleo continuam inoperantes. Veja também.